Olá galerinha, tudo maravilha com vocês aí, tudo bacana? Opa, que beleza hein? Galera, estou aqui no sítio hoje né, e para nós atualizar o lago como que está lá né, meu pai estava falando que tem muito projeto, está com um projeto para fazer aí, fazer um curso de 13 anos e cercar o açude aí de cerca né, igual a galera pediu aí, isso aí que o tempinho a gente vai acertando aí, então eu vou mostrar para vocês um pouco a atualização do açude aqui como que está, encheu de mato de novo, é consequência isso aí né galera, que corta o mato, ele cresce, mas vou mostrar para vocês aí, uma pescarinha de lambaria, maravilha, vem comigo, canal do Fabinho é nóis hein, tamo junto galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. é como anguila acho que é anguila né galera olha aí agora pegou rapaz do céu putz griga galera assustei hein mais uma anguila tem que comer apavorada aí mais uma anguila é igual uma cobra aí sabe que esses lugares aqui tem cobra d'água rapaz do céu não tem medo hein vou continuar essa pescaria aqui maravilha ó galera olha o tamanho da bitela uou menina olha lá pulando lá galera viu lá que bacana demais uuuhu bitela olha aí galera essa linda que maravilha né vamos soltar vai que bastante vai sair vai sair vai lá vamos soltar vamos soltar Se inscreva no canal. E aí, olha só, olha só, olha só, olha que saudável que tá, coisa linda. E aí, olha só, olha só. Então eu vou deixar aí já, deixa a opinião de vocês aí, que acho que o melhor método aí passar pra verificar se tem de lá pra grande aqui né, arrastão ou arrasto né. E aí E aí E aí E aí E aí É, vocês viram como que bacana demais o maçudinho desse, a gente não dá nada pra ele né. Só que tem muita vida aqui, muita natureza aqui que é maravilha. Show de bola ainda, vou falar pra vocês. Agora ela tá pescando esse canto aqui. Tá pescando um cano do lado de lá, pra vocês verem que não é só um canto, tá rodeado. Vamos partir mais pra beira daquele, daquele mato que tá lá. Pra ver se tem mais bom atirar pra maior. Maravilha, vem comigo. Tamo junto. Galera, sempre atenção na beira de um brejo, ou de um corvo aí, ou de um açude, uma lagoa. Porque as coisas, é segurança em primeiro lugar. Maravilha, pra vocês ó. É, muita cobra tem pra essa região né, e dá medo aí de acontecer alguma coisa. A gente vem só pra divertir. A gente tá no lugar dela, né. A gente tá no habitat dela, então a gente toma cuidado. Quem manda aqui são elas né. A gente tá aí. A gente tá só de... Fazendo uma aventurinha aqui. Maravilha. Ó, uma lambarinha. Olha que coisa linda. Que lambarinha amarelinha cara. Top, top, top mesmo. Que show de bola. 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 Se inscreva no canal 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 Pensei que era só tilapa Mas tem muito peixe aí galera Que a gente soltou e não morreu E tá aí Bonito e saudável Eu vou ficando por aqui Forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto aí E aí Tchau, tchau. Tchau.